No dia 27 de novembro aconteceu aqui no município de Rolim de Moura a eleição para a composição da nova diretoria da União Municipal de Associações do município de Rolim de Moura. Hoje, dia 12 de dezembro, acontece aqui no Sintero a posse da nova diretoria. Tayane Kluska assume a partir de hoje a diretoria da UMAM aqui no município. O município de Rolim de Moura é composto por 12 bairros e a UMAM está presente para fiscalizar e ajudar no desenvolvimento dos bairros. Esperamos, foi um bom trabalho e queria ressaltar que essa foi a primeira eleição que teve na UMAM com disputa, porque todas as outras eleições foram feitas apenas por proclamação, porque não havia duas chapas. E a partir da hora que é fechada as urnas, que é contado os votos, já é empossado o novo presidente. Então hoje é somente um ato simbólico para poder demonstrar para a população que hoje tem uma nova representante. A nova diretoria tem um ato simbólico para a população que é possível desenvolver no município de diversos assuntos sociais e benefícios da comunidade. Você chega até um órgão público, você sozinha, eu, Tayane, para fazer uma solicitação, a visão é diferente de quando vai uma associação que representa milhares de casas ou moradores. Mauri Anderson, por quatro anos, esteve na presidência da UMAM durante seu mandato. Trabalhou e buscou regularizar as associações aptas para receber recursos. É uma diretoria realmente bem composta, uma diretoria composta por pessoas de bem, por pessoas que têm interesse em ajudar a comunidade. Eu vejo que de agora para frente a UMAM não tem outro sentido a não ser crescer. Nós conseguimos desenvolver bastante trabalho nesses últimos quatro anos. A gente tinha a necessidade de regularizar as associações. A UMAM fez um trabalho de quatro anos regularizando as associações de Rolim de Moura. Hoje a UMAM, além de trabalhar com associações de bairro, trabalha também com a Associação dos Artesões, entre outras. Criamos a Associação dos Idosos, ajudamos por duas eleições na Associação dos Feirantes de Rolim de Moura, a Associação de Esporte. Hoje nós temos a ONG Menino Moisés, que está vindo a somar com nós, que somos a parceira, e criamos associações nos bairros que ainda não tinham. Então, assim, conseguimos abrir um leque de entidades, todas elas urbanas, mas que podem contribuir, que fazem um trabalho com futebol, que fazem um trabalho no esporte, que amparam o artesão, que amparam o feirante.